Madames, hoje eu vim falar de um vídeo que eu tô louca pra gravar tem um tempo e eu tenho certeza que vocês também estavam doidas pra ver que é um vídeo sobre crossfit Daniel, o boy, sempre fala agora que eu não falo mais de outra coisa sem ser crossfit o agachamento que eu fiz, o tempo que eu diminuí, o peso que eu peguei mas enfim, é de fato algo que eu tô amando fazer eu tô trazendo a menina pequena, tipo ansiosa pra chegar a hora do crossfit e eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês porque eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas, curiosidades, tem alguns mitos tem algumas histórias mal contadas, tem algumas experiências ruins também mas eu vim, tipo, depoimento mesmo, falar de uma coisa que tem me feito feliz que tem feito bem ao meu corpo e que realmente é algo que eu gostaria que as pessoas entendessem mais porque é muito bacana vocês vão ver na sequência desse vídeo que eu gravei uma entrevista com dois coaches que são também sócios lá da aldeia crossfit, que é onde eu faço crossfit e eu quis fazer, tipo, um mix de tudo um pouquinho de informação nessa mini entrevista e aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência porque lá no box o sono ficou tão legal Bem, madames, complementando o nosso bate-papo sobre crossfit eu vim aqui na aldeia gravar um vídeo pra vocês tirar dúvidas, curiosidades, esquecer que muitos de vocês têm sobre crossfit e eu tô aqui com o Ricardo e a Arivã o Ricardo é educador físico e o Arivã é fisioterapeuta eles são sócios aqui da aldeia e eu achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho pra tirar dúvida porque tem muita gente que não sabe ainda o que é crossfit ou tem medo de fazer, contra os pesos e tudo e eu queria conversar bem por isso mesmo o que é exatamente crossfit e no que é que ele é diferente no funcional Crossfit é um programa de treino que ele visa basicamente três coisas específicas movimentos funcionais constantemente variados praticados em alta intensidade então a gente vai dar o processo do crossfit desse programa habilitar a pessoa pra voltar a fazer movimentos de cima funcionar com o dedo como empurrar, puxar, salgar, puxar constantemente variados a gente vai sempre estar mudando esse contexto então todo dia que a pessoa vier vai ser muito difícil ela ver repetir um protocolo de treino praticados em alta intensidade a gente fala que a intensidade é uma coisa muito individual a gente tem que respirar e não tem que respirar só pelo fato de ele ser mais condicionado do que o psicologicamente e o físico isso, aí eu queria até falar mesmo do dia a dia do crossfit eu vejo assim que as madames que é como eu chamo minhas leitoras algumas tem dúvida ah, eu passo na frente do crossfit eu me assusto com aqueles meninos pegando peso e tudo e eu queria justamente falar como é o dia a dia do crossfit como é respeitar a individualidade tem gente que tem mais facilidade de uma coisa pra outra como é até a execução dos exercícios e a preocupação pra que isso seja bem feito então, o crossfit não tem ninguém de lidar ele é um programa de treino que eu já falei se a pessoa que vier treinar a crossfit ela entender e respeitar todo o processo desse programa não tem problema nenhum dela treinar tá? eu costumo dizer que o crossfit não machuca o machuca é um péssimo coach e um ego muito inflado então se a pessoa vier treinar e por exemplo você já treina e aí você vai fazer uma liga sua sua amiga vinha treinar e quiser acompanhar o que o último dia ela não vai conseguir acompanhar porque precisa de uma bagagem maior que ela e como é essa questão da lesão? quem é lesionado, tem algum desconforto, pode vir fazer crossfit, ter um acompanhamento como é a equipe, a formação da equipe aqui do crossfit dos profissionais que dão aí? é, ainda no Brasil o crossfit ainda sofre bastante preconceito e preconceito no sentido literal da palavra, né? as pessoas ainda não conhecem ou não sabem exatamente como é que funciona um treinamento dentro de uma boxe do crossfit e quando veem filmes, os vídeos na internet acham que o crossfit é aquela atividade intensa que vai lesionar, não vai sobrecarregar e que só pode para aquele público, né? e na verdade o crossfit tem a capacidade de ser inclusivo para todo tipo de idade e principalmente para aquelas pessoas que tem algum tipo de limitação tornozelo, coluna, ombro, né? justamente porque o crossfit ele é muito categórico nas fases que nós respeitamos para aquele indivíduo que está fazendo, que está entrando num treinamento como esse então, numa aula, você precisa passar por todo o processo de mobilizar suas articulações coisa que você normalmente não faz em uma academia tradicional, por exemplo depois você vai para a parte de aquecimento onde você vai fazer com que o teu corpo esteja preparado para o WOD que é o que a gente chama de WOD que significa Workout of the Day que é o treino propriamente dito que a gente faz no dia a dia então, aquela pessoa que tem algum tipo de limitação vamos imaginar aqui uma senhora de 50 anos que tem hérnia de disco que é uma doença comum que todo mundo aí conhece até o público leio a gente vai prescrever o treino ideal para ela então, por exemplo, ela talvez, e aí eu digo com propriedade que o treino vai ser muito mais benéfico para ela ela vai se sentir muito mais livre para agachar, para varrer uma casa para subir uma escada ou até carregar compras, né? do que ela não fazer nada, né? então, a gente presta bastante atenção na prevenção de lesão mas, principalmente, em fazer com que ela se torne mais funcional mais preparada para lidar com o seu dia a dia para finalizar nosso bate-papo eu vi algumas meninas falando é bom para secar se eu sou muito magrinha eu posso fazer se eu sou muito gordinha ou homem se aperta com fio, não é? então, como é esse... como é o resultado do CrossFit? lógico que acompanhando a alimentação adequada que a atividade física não é mágica então, o CrossFit, ele consegue trabalhar em todas as vertentes do que você queira como objetivo para a atividade física se você quiser emagrecer, você vai se deprinar no CrossFit se você quiser ganhar massa magra isso também vai acontecer tudo vai estar diretamente ligado ao que eu queria uma dieta então, é isso tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? algum que vocês veem assim muitas pessoas têm dúvidas do CrossFit algo para a gente fechar o bate-papo e encerrar pelo menos essas primeiras dúvidas para o pessoal parar de ter medo de CrossFit? a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas que têm dúvidas que ouvem falar que leem coisas na internet acho que o ideal é que você venha conhecer que seja na aldeia que seja em outra box de CrossFit aqui na Bahia já temos vários coletores de várias cidades em São Paulo tem várias também conheçam o CrossFit vá assistir um treino vai entender que não é um treino assim que mete medo ou que vai razional ou que é só para os esportes ou só para um ele é completamente inclusivo como eu falei e eu acho que você precisa conhecer para que você tenha uma definição ou até um ponto de vista mais apropriada então pronto obrigada gente eu te agradeço obrigado, um abraço tá aí explicado um pouquinho o que é CrossFit é muito bacana a parte da entrevista que a gente fala das lesões porque no CrossFit tem sim os levantamentos de peso olímpico mas existe uma preocupação que eles chamam de padrão de manter o padrão que é a execução correta do exercício para não sobrecarregar a coluna a cervical enfim o joelho nada e gente isso é a gente vê no dia a dia mesmo do treino o que acontece? você pode pagar por 3 dias ou por 5 dias e você escolhe que dias e que horários você quer ir se você quer ir pela manhã se você quer ir pela tarde não tem horário fixo o que eu acho que é um dos pontos mais positivos em relação a outros esportes e outras práticas de atividade física 2. no dia a dia do treino você tem a divisão do treino de condicionamento e o treino de performance o treino de performance é o treino ideal então tem lá por exemplo 800 metros de corrida 30 deadlifts que é um tipo de exercício com peso e... não, 30 não vamos lá 800 metros de corrida 10 deadlift 5 abdominais e 10 barras que é pull up né você faz na barra aí tem um peso específico oficial a carga oficial de deadlift que você usa como referência para homens e mulheres tem gente que consegue pegar esse peso máximo? tem! tem gente como eu que não pega esse peso? tem um montão gente e aí você vai colocando conforme você acha que consegue e conforme o coach autoriza você a colocar porque ele tem que observar que você está fazendo bem feito que não está sobrecarregando para depois não ficar lesionado dizer que a culpa é do crossfit ponto uma das coisas mais legais do crossfit é que a gente vai criando uma turma muito legal que todo mundo quer ajudar todo mundo então tem alguém que terminou o exercício primeiro que você aí ele vai bora vou contar com você vai mais um corre mais um pouco sabe? é legal você ter alguém do seu lado para incentivar e leva ao terceiro ponto que eu amo no crossfit que é a superação não importa se teve alguém que pegou mais peso que eu ou fez mais rápido que eu não de verdade não me importo isso eu me importo com o que eu faço se eu estiver fazendo esforço ótimo é o a dieta agradece e dois psicologicamente mesmo assim o efeito positivo de você chegar no meio do treino e dizer meu Deus eu não vou conseguir terminar tá puxado tá cansativo e aí você ir tentando e tentando e tentando e chegar no final dizer consegui com frequência acaba o treino eu me jogo no chão como todo mundo faz para recuperar do cansaço porque é um treino intenso de fato é mas é uma satisfação tão legal de a gente conseguir sabe fazer eu estou muito feliz com o crossfit acho que dá para ver o jeito que eu falo porque eu estou feliz primeiro porque é divertido não tem treino não tem treinos iguais segundo porque cria essa comunidade é legal terceiro porque eu estou vendo mudanças no meu corpo eu alinhei o crossfit a uma alimentação que me ajude a emagrecer mas se você fizer o crossfit e alinhar com uma alimentação para ganhar mais massa magra a gente não tem como não ganhar é muito peso que se carrega ali e assim por mais que muito peso para mim significa botar 2kg de cada lado e para uma outra pessoa significa colocar 20kg de cada lado dentro da minha perspectiva dentro do meu esforço é muito peso para mim entendeu eu acho que é isso que as pessoas tem que entender o crossfit é muito pessoal não tem que ter vergonha de fazer não tem que se assustar às vezes com os gritos eu vejo algumas meninas falando que passam na frente do box e vejo as pessoas gritando aqueles homens pegando peso a cara de cansaço e desespero das pessoas mas gente é porque é cansativo mesmo mas é super legal os resultados no corpo são visíveis e eu vou colocar agora na sequência dois vídeos um meu e outro de um colega do crossfit que eu pedi para filmar a gente está fazendo o mesmo exercício que é um dos que eu mais gosto que é a snatch e para vocês verem que tipo assim para mim a dificuldade era botar 4kg de cada lado para ele era 10kg de cada lado então cada um faz conforme a sua capacidade então dê uma olhadinha aí veja a minha cara de esforço e depois a gente volta para falar mais um pouquinho entrou subiu bora faz 4 vezes bate o quadril e entra cotovelos alto então madames é isso eu acho que eu consegui esse vídeo ficou um pouquinho grande mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês um pouco desse universo do crossfit de como está sendo minha rotina lá na aldeia estou adorando o pessoal eu com frequência fico depois da aula fazendo exercícios treinando tentando melhorar porque eu realmente estou apaixonada e não é à toa que o Daniel disse que eu só falo disso espero que vocês tenham entendido que não é obrigado ninguém a pegar peso e que o crossfit é possível para todas as idades para todos os tipos de corpo e que muito mais do que ficar competindo com outras pessoas a gente compete com nós mesmos e isso é muito legal espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenham assistido até o final e que a gente possa trocar mais ideias sobre crossfit e vocês terem dúvidas quem sabe eu faça uma segunda edição desse vídeo mostrando outras coisas vocês que mandam como sempre não deixem de curtir de seguir o canal por favor assinem vamos aumentar o número de madames no youtube também e comentem muito tá bom? estou contando com essa interativa um beijo e até mais vamos lá vamos lá vamos lá